Personalidades que marcaram seu nome na história, homens e mulheres que mudaram o mundo, biografias para quem tem pressa. Acompanhe agora mais um episódio. Salvador Dali. Uma das mentes mais criativas da arte moderna, Salvador Dali nasceu na Catalunha, Espanha, em 1904. Ainda criança, já mostrava grande interesse pelas artes. Já pintava aos 10 anos de idade e aos 13 frequentava a Escola Municipal de Desenho. Aos 18 anos, já frequentava a Escola de Pintura e Escultura da Academia de São Fernando, em Madri, sendo expulso por não realizar o exame oral sobre o pintor Rafael, alegando saber mais do pintor que a própria banca examinadora. Nesse período, teve contato com vários artistas intelectuais como Luiz Brunel e Frederico Garcia Lorca. Já que foi expulso da faculdade, viajou para a Europa e, em 1929, conheceu Gala, sua primeira e única mulher, permanecendo juntos por 53 anos. Na década de 20, já somava mais de 80 obras concluídas, mostrando uma tendência ao impressionismo, passando pelo cubismo até que se encontrou no surrealismo em 1930, sendo uma década de grande produção artística. Em 1927, se instala em Paris, onde participa do movimento surrealista, liderado pelo poeta André Breton. Foi expulso do grupo dos surrealistas pela convicção política diferente dos integrantes. Dizia que a diferença entre os surrealistas e ele é que ele, na verdade, era surrealista. Suas obras eram uma mistura de cores vivas, bizarras, oníricas, com representações pictóricas do artista. Um dos influenciadores de Salvador Dali foram as teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, sendo o subconsciente fonte primária de sua criação. Na fase intensa de trabalho, realizou as obras A Persistência da Memória e O Grande Masturbador. Dali se dedicou também às esculturas, colaborando com o teatro, moda, fotografia, cinema e até no campo do design. Chamava atenção o seu enorme bigode e sua forma extravagante de se vestir. Muitos o achavam louco. Em sua autobiografia, diz que acreditava ter um irmão morto e que a alma desse irmão estava reencarnando nele. Escreveu vários roteiros para o cinema, mas foi pela ótica do diretor de cinema Alfred Hitchcock que teve visibilidade. Em 1942, com A Europa em Guerra, Dali e sua esposa foram para os Estados Unidos. E em 1949, retorna à sua terra natal, permanecendo até a sua morte. Em 1982, com a morte de sua mulher, Dali ficou desiludido a ponto de parar de trabalhar, vindo a falecer sete anos depois de pneumonia e parada cardíaca em 1989. Salvador Dali, aos 37 anos, escreveu sua própria vida num livro intitulado de A Vida Secreta de Salvador Dali. Em biografias para quem tem pressa, Salvador Dali. Você gostou desta biografia resumida? Então se inscreva no canal, interaja com a gente e divulgue para seus amigos. Até o próximo episódio!